Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra ver um vídeo do Johan Pokémon, mas a cada batalha é um Pokémon aleatório, vamo lá Vou mandar um Pochana e a gente vai surpreender ele com... Caraca! Fala fellas, hoje é dia de aprontar Ativar o Windows Tá bom, eu acho muito insano os vídeos que os caras começam com o desktop aqui mostrando o wallpaper animado Aí, pei, ativaram o Windows, acesse as configurações pra ativar o Windows E eu quebro toda a estética de chilling que esses caras tem E no vídeo de hoje, eu vou jogar Pokémon, como tá ali o meu wallpaper E vai ser o Pokémon Emerald, que é a minha franquia, o meu jogo da franquia favorito, basicamente Só que eu não vou jogar ele normal, obviamente Eu quero jogar ele, eu não vou explicar, vocês vão ver na prática Aham Ai, que cara bonito Ai, bonitão Game Freak Ai, Pokémon Ai, que cachorro, meu Deus Eu tô saindo que eu estou enjoado completamente dela Eu tô enjoado completamente dela Apesar de que eu amo esse jogo de paixão, eu não tô aqui pra jogar ele, realmente Tô aqui pra testar uma sacanagemzinha aqui Inclusive, eu acho que eu vou tirar a música do jogo pra facilitar pro editor, pra ele botar, sei lá, outras músicas aí Tirei a música Agora eu tô que nem um idiota sozinho no meu quarto, sem nenhum som, aparente, eu não sei minha própria voz Jogando Pokémon Isso diz muito sobre a minha vida, eu acho Sim E minha infância Tá, a gente tem que escolher se a gente é boy ou girl E em grande parte dos jogos que eu jogo, eu sempre escolho a versão feminina Eu gosto muito, principalmente aqui do Emerald, que é a May Então, eu vou escolher girl aqui, mano E o nosso nome, eu vou escolher de... Pronto Esse aqui vai ser o nosso nome É um belo nome, hein Gostoso Yes Eu lembro muito bem que tinha a série do Heitor, do Você se Lembra Ele no Fire Head escolheu o nome do boneco dele de gostoso E isso, cara, vai ficar na minha memória pra todos sempre Eu sou muito fã do Heitor, eu acho Eu era fã das séries dele de Pokémon, porque eu não cheguei a acompanhar ele muito e tal Mas isso era muito bom Eu tenho que voltar a assistir as séries do Heitor, velho Ou você tinha algumas séries antigas, eu acho que ele fez uma série de Light Platinum, eu vou ler Na série do Pokémon X, ele também escolheu o nome do personagem dele de gostoso E era muito bom ler os diálogos do Pokémon Porque os, sei lá, os treinadores Gostoso, você tá aqui, querida Entenderam? É isso que eu tô querendo dizer Os diálogos de Pokémon e depois, logo em seguida, o Gostosa É muito bom Eu vou pular aqui todos os diálogos que der pra pular Eu vou deixar no modo rápido, que é o Fast Forward Que, ó, eu fico rapidão Porque esse começo é padrão de qualquer outro Pokémon, tá ligado? Eu quero mostrar a minha sacanagem pra vocês E uma coisa também, em todos os Pokémon É que se você vir aqui no seu quarto e vir aqui no PCzinho Você vem aqui, ó, e tira uma Potion De graça Toma essa aí, mano Nossa Qual os lendas manjam dessa? Pega, pega, pega A história desse Pokémon é que o nosso pai, ele era um treinador lá, louco E daí ele foi fazer, sei lá o quê E ele é um líder de ginásio, na real E aqui é a casa do nosso rival, aqui do lado Inclusive a gente tem que entrar na casa dele, cara Ele vem falar com nós Padrão, tá ligado? De mãe de amigo Você sempre vai lá conversar com a mãe do amigo E tá em cima dela Que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui no diálogo O cara ignorou completamente isso, velho Oh, você é gostosa? Mãe de amigo, você sempre vai lá conversar com a mãe do amigo E dá em cima dela Que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui no diálogo Claro, pô, padrão, quem nunca fez isso? A gente vem aqui em cima Pega na bola do cara E ele vai vir aqui, puto É, reclamando que você tá pegando na bola dele Ah, você é gostosa, não é? Você mudou agora Certo? O rival é menino O nome dele é Brandon E da menina é May E eu lembro que na primeira run que eu fiz De Pokémon Emerald Eu escolhi o rival masculino E... Pô, eu tinha acho que uns 11 anos Na época, tá ligado? E tipo, todos os personagens De Pokémon Os treinadores têm 10 anos O negócio que eu achei meio estranho É... Quando eu joguei As primeiras vezes que eu tava jogando Emerald Né, então É... Sempre que... Sempre que você escolhe O personagem masculino É... Sempre que você escolhe o personagem masculino A... A sua rival se chama May Né, ok? É o nome dela, May Mas, por algum motivo Quando eu escolhi A May pela primeira vez no troço Por algum motivo O meu personagem masculino ali Né, o rival O nome dele ficou Landon Não ficou Brandon Nas... Todas as outras vezes que eu joguei com a May O nome dele tava Brandon Mas, por algum motivo Nesse... Nesse negócio específico Na primeira vez que eu joguei com a May O nome dele ficou Landon Então, eu fiquei achando Que o nome do cara era Landon Já que sempre que... Sempre que a May era minha rival O nome dela parecia May Então, eu achei que o Landon Era o nome do... Do rival homem, né? Eu fiquei muito tempo Chamando ele de Landon Antes de saber que era a Brandon Que é o meme deles Terem 10 anos E sair pra explorar E viver o mundo De treinador Pokémon E eu ficava desejando Que o Pokémon Nos próximos jogos Adicionasse alguma forma De namorar E... Parando pra pensar São crianças De 10 anos Isso é muito esquisito Mas eu também tinha Uns 10 anos Então, não é tão esquisito Joga a persona, pô A gente vai pegar a Pokébola aqui E selecionar o nosso inicial Dessa geração O meu favorito é o Trico Os outros dois é Merda, tá? Menos o Mudikip O Mudikip eu acho maneirinho também Mas... Os outros... O meu favorito é o Trico Os outros dois são Merda Sendo que o Mudikip É o personagem mais quebrado É o Pokémon mais quebrado Nesse jogo Mas eu... O meu favorito é o Trico E... Foda-se Eu vou escolher o Trico Escolher o Mudikip Pokémon Eu acho que eu fiz um cabelo de anime A criança de gostosa Por isso que esse nome é o melhor que tem Pra você selecionar Aí aqui, mano É onde chega a sacanagem Que é onde a brincadeirinha acontece Ele perguntou aqui, ó Por que não dar um apelido pro seu Trico? E a gente tem que apelidar ele Então eu vou apelidar ele aqui Pra um nome muito exótico Pronto Malfas Malfas Malfas, pra quem não sabe É um demônio de uma religião lá Sim Uma mitologia Eu não sei muito bem explicar O certo que significa Mas é só uma citação aí Do demônio Malfas E tudo mais É... Mas qual que é a relação Com os pokémons da toa? Eu acho, pelo menos Agora a gente vai sair aqui Do laboratório dele Depois de já ter, né Conseguido o nosso pokémon E a gente vai subir aqui Na rota 101 E nessa rota A gente finalmente consegue encontrar Os primeiros arbustos E a gente vai vir aqui E vocês vão ver a mágica acontecer Só apreciem Essa modificação Que eu botei aqui no meu Eu sou um imbecil É... Explicando basicamente O que aconteceu Eu esqueci de colocar O mod Então não mudou porra nenhuma Mas agora a gente tá com o mod certo Eu acho E já tá tudo bem E eu queria falar uma coisa Vocês tão vendo essa musiquinha aqui, ó? Eu ativei a música de novo Porque essa música, cara Eu lembro de um remix Que fizeram Dessa música de Little Root Town Que é o nome da cidadezinha aqui Com o Neguban E eu vou pedir encarecidamente Pro editor botar aí De fundo Substituindo Essa música Enquanto eu falo Pra botar o Neguban Cantando Ah, eu vou gozar Mas tá tudo bem Porque justamente quando a gente sai dela A gente entra na rota 101 E a música some É o momento que o pedidor tem que tirar a música Foi só naquele momento Espero que ele coloque só naquele momento Mas agora a gente vai entrar na batalha E vai funcionar Então, ó Vamo vim aqui Beleza Espero que tudo dê certo Ó, uma Pochena selvagem apareceu Vai, Malphys Por exemplo Só que a Pochena Que não é um Pokémon forte Detalhe Não vai importar Porque Eles vão mudar Cada batalha Que a gente entrar E isso serve pra treinadores também Eu já vou mostrar Tá, o Rampo Normal E? Agora a gente tem um Jolteon Yeah Não é uma boa coisa contra o Rampo Eles mentiram ter nenhum ataque do tipo elétrico É, tem isso Mas, pô Engraçado, cara Engraçado ver isso Caralho É que lendário Caralho, cara Ok, eu peguei o Girashi Que é Eu não sei se ele é bem um lendário É um lendário É um Pokémon mítico Se eu não me engano Cara, é um Pokémon Que você não pega Assim, tipo Level 5, tá ligado? Eu acho que nenhum dos ataques dele funciona Contra a Pochena Bom Acontece Aqui em cima Acho que a gente vai ter Nossa primeira batalha Com o treinador Pokémon Que no caso é contra o Brandon ali E vamos ver Qual vai ser A surpresa da vez O rival Ele sempre escolhe o Pokémon Que é mais forte que o seu Tipo, tem vantagem Tô vendo a vantagem Dessa vez, amigão Ele se fudeu Caraca, ele muda os ataques também Um tipo gelo E gelo é ruim contra fogo Mas eu não me importo O bom é que ele não vai conseguir usar Tipo, nenhum ataque de fogo No começo Porque, pô Ele tá nível 5, tadinho E a gente derrotou ele muito rápido Também, cara Tipo, a gente não perdeu Até um negócio Não pegou nada de HP No Malfas Vamos entrar aqui agora No laboratório Para a gente pegar a nossa Uma vez Eu tava jogando o Emerald Eu fiz uma maluquice absurda Antes dessa primeira batalha Contra o rival Eu cheguei Eu fiquei muito tempo jogando E eu cheguei na batalha Com o Combustion Eu tinha pegado o Torch Eu cheguei na batalha Com o Combustion E meti-lhe um chutão na cara, velho Eu vou ler a parada Então eu ia ver nos primeiros Matinhos, só tem Pokémon da VL2 Primeiro as Pokébolas E também a nossa Pokédex Cara, uma dúvida Eu não sei como que vai funcionar a Pokédex Porque, tipo Sempre a gente vai ter um Pokémon diferente É Mas eu acho que a Pokédex Você vai considerar o Pokémon Que a gente capturar, tá ligado? Porque não faz sentido isso Eu acho que Esse mod não é tão bem feito assim Inclusive, eu vou deixar ali na descrição também E eu vou deixar o vídeo do gringo Que eu me inspirei E é isso Saindo aqui A gente vai falar com a nossa mãe Aqui, ó Tá ali do lado Gostosa! Gostosa! Você se apresentou Para o Professor Birch? Cara, que frase horrível, mano Imagina Tu tá andando Andando na rua assim Tranquilão Aí de repente Gostosa! 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 Ela vai dar agora As nossas Running Shoes Que é nossos Tênis rápidos Sei lá como traduzir isso E agora a gente Tênis de corrida Esse aqui vai ser o primeiro A gente vai mandar um Pochina E a gente vai surpreender ele com Um Um Ah, não Pô Um Um Eu peguei um Um ataque aqui que é inútil, velho É um ataque que faz Ah, cara Pô, o que que vamos fazer agora? Ah, Will Ring! Eu vou ter que acertar Mano, eu não acredito Eu peguei um Um Que é um dos Pokémons lendários Da segunda geração E eu vou ter que aceitar perder Porque meu ataque é inútil Ah, cara Will Ring, se não me engano Ele troca o Pokémon, acho Ele me assaltou um Critical Hit E o Malfaz foi de base Cara, na minha cabeça Isso não é justo, tá? E eu tinha que vir Pelo menos um ataque Que desse dano Porque, pô Sacanagem E justamente um Pokémon lendário Que eu pensei que ia ser Tipo, super foda Eu ia, tipo Alastrar esse maluco Não Ah, não vai Resolve botar um ataque merda Ó, pegamos um Electrike Eu acho, tá? Ele tem um ataque Que ataca, pelo menos Obrigado Obrigado, jogo O Electrike, inclusive Ele sempre esteve no meu time Nessa geração Porque Eu gostava muito do Manicthrike Que é a evolução dele Boa, derrotamos ele aqui Tá Na segunda batalha vencida Na revanche, pelo menos A gente conseguiu ganhar dele Eu vou tentar capturar Algum Pokémon novo aqui, ó Deixa eu ver Nessa Essas moita aqui Vai vir só, tipo Rumpel Zigzagoon Pochena Mas, cara Não importa, tá? É só o seu Pokémon Que fica aleatório, beleza Malfinhas aqui, ó Olha, Iggy Buff Que porra que ele virou Ah, cara Iggy Buff Não tem nenhum ataque Que dá dano Tudo bem Aí, agora um Rumpel Que tem cara de bunda Detalhe E a gente Tem um Gardevoir Boa Boa E acho que Tá, Gardevoir Não tem nenhum ataque bom Tem um pouco Confugeu 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 Tá Eu ia na intenção De capturar Mas Se quis matar Tudo bem O gênero do Pokémon Também altera Porque tem uns Pokémon Que eles precisam Do gênero específico Por exemplo Aquela Gardevoir É fêmea Porque Só tem Gardevoir fêmea Nos jogos de Pokémon Se não me engano Pelo menos Hoje em dia é assim E agora a gente tem Esse Flanf Que é Macho Por exemplo E simboliza muito Não existe só Gardevoir fêmea O negócio é que Você pode usar Uma Gardevoir macho Mas com macho Usando Qual que é o nome Da pedra Dusk Shine Não lembro qual É o pedra Mas usando uma pedra Naquele E você consegue Voluir para o Galente Muito bem O amendo do Malfas Porque Malfas Não tem um gênero Em específico Malfinhas Não tem um gênero Então combinou Muito bem A temática O nome E etc Vamos capturar Aqui Tá com A vida baixa Eu só uso o pokebola Deixa eu dar uma olhada Eu quero ver Ah eu preciso Dar um nome Também para Para a Pochena Porque senão Não funciona É Os pokémons Que tem nickname Basicamente Em homenagem Ao Heitor Do você se lembra Eu vou botar aqui Heitor Heitor Deixa eu ver Aqui na pokédex Se Deixa eu ver Quais pokémons Eu tenho Registrado Ou Pera aí Na pokédex Tá aqui Gardevoir Eu nunca procurei Mas Tá aqui Registrado Ele constra Todos que você usa Ixi Meu filho Tá se der muito bem Ó O Weezing Tá pra cá Igglybuff Nossa Eu sabia que era Um desses aí Que é parecido Com o Igglybuff Eu esqueci o nome dele Deixa eu ver aqui Pra baixo Será que tem o Ho-Oh Não Mas tem o Girashi Tá É porque você precisa Da Dex Nacional Mano O Malfinhas Virou Septaio Que é a evolução Do trico Que foi o que a gente Pegou de inicial Meu Deus Qual a chance Bom a gente Pegou a terceira evolução Do do inicial favorito Septaio Por muito tempo Foi meu pokémon favorito Tá ligado O carinha vai jogar Outro pokémon E vamos ver Ah mano O Weezing Virou um pokémon Que mó lixo Tadinho Não vou trocar A gente jogando A gente jogou aqui em Petalburg City Que é a cidade onde o nosso pai Ele é líder de ginásio Mas a gente não vai enfrentar ele Porque é toda aquela Ah eu não sei o que Vai buscar mais insígnias Depois volta aqui Depois volta aqui Sei lá o que Sei lá o que Coisa de jogo de pokémon Tá ligado O primeiro ginásio do FireRed Também é a mesma coisa Ah o ginásio tá fechado Não sei o que Volto depois Mas aqui tem uma coisa engraçada Mano Vai chegar um carinha Ó esse aqui é nosso pai Todo calvo E chega esse moleque Que ó Que é o O Ali Se não me engano O nome dele É o Ali E ele quer ensinar nós A tipo Capturar pokémon Mano Mesmo que a gente já tenha Capturado um pokémon Foda-se Ele quer ensinar Ele quer Só quer ensinar Ele quer ser Ele quer aprender Quer ensinar o padre a rezar missa Basicamente Muito bom que ele me chama de gostosa E me arrasta pra grama alta Vou parar de fazer piada com isso Mano Criança de 10 anos jogando ali Aí ó Ele achou o Haltzinho dele lá E ele vai jogar um Zigzagoon Só que eu não sei se esse Zigzagoon Ou não Ah É Não sei se esse aí é o Zigzagoon Não mano Eu acho que esse aí Não é o Zigzagoon Cara Bom O engraçado é que o nome ali do lado Tem escrito Zigzagoon E o pokémon é um pichu Ai cara Que bagulho feio Bom ele capturou o Haltz dele ali Bonitinho Depois de ter A gente finge que isso não aconteceu Tá Vamos fingir que isso aí foi um surto Tá agora o nosso pai nos mandou pra Rustboro Isso É A outra É uma outra cidadezinha No caso Será que Se pegar um pokémon aleatório ali Que dá um ataque super efetivo No Haltz Ele morre E aí quebra o sistema ali Se não me engano O ginásio dele é Do tipo Pedra Não que vai importar muita coisa Porque a gente nunca vai saber Qual que é o pokémon Que a gente vai escolher Na batalha Tá ligado Pegamos o Weimer Ou Weylord Ou não sei Aquele pokémon baleia Gigante Dessa geração Olha O Heracross E também Ó O Echir virou um Heracross Mano Finalmente O Echir virou um pokémon decente Cara Vamos testar ele aqui Que até agora Nossa Nossa Vai ser muito Ia ser muito Incrível se o pokémon Echir Virasse um Dratinho Mas ele finalmente Agora tem ó Ataques Viu Ataques Ataques bons Tá Foda que o Echir Se fodeu um pouco Aqui né Ô Echir Ele é nível 3 E o Zigzagoon é 5 Tá Eu não sei como que eu vou Agora derrotar Esse Zigzagoon Porque o Esse Weimer Não tem nenhum ataque bom Mano Obrigado Jogo Tem nenhum ataque bom Tem nenhum ataque Da Splash Girl Eu não posso correr Que depressão Aqui nessa parte Se eu não me engano Vai aparecer um cara lá Do Team Aqua Que é o Não Team Magga Os insanos Os rivais Aqui ó E a gente vai fazer uma batalha Contra eles Aí é logo da Team Aqua Eu falei Team Aqua? Eu não sei se eu falei certo Bom Espero que eu tenha falado Se não a gente vai corrigir Vai Malfaz Eita Pega Tome esse altar aí Filho Aí Malfinhas Chegou ao nível 10 Ih Já deu Tamo pô Eu queria ver qual era o do Echir Mano Pô Não tive tempo Vai ser bem É o que eu acho que eu posso ver Depois do fim da batalha Ah Fode Cara O Echir virou um mil tanque Mano Ok Eu tava até acelerando Velho O O jogo com o Fast Ford Porque eu queria fazer essa parte rápida E beleza O Malfinhas virou Um mil Um mil Tudo bem Pode que ele não tem muito ataque Mas pelo menos ele virou um mil Tadinho mano Desse Nincada Não teve nem chance Logo Esse treinador Paradinho ali Todo fofo Com os pokémon dele Trinsetas Deu de cara Com um maluco Que tem um mil Ah Mais um lendário Cara Mano Ah então tem outra Somos do Dioxys no Eu não se lembrava O lendário Dos mais insanos Dessa geração Mano O Malfinhas O Malfinhas virou O Malfinhas virou Aipon Acho que é o nome desse pokémon E ele não é da geração seguinte velho Não Ele não é da quarta geração É da segunda O que ele tá fazendo nesse jogo Ou ele pode ser da segunda Ele é da segunda e o Aipon é da quarta Esse cara é muito louco Acho que é válido Eu não sei Ah Ok Ah beleza Chegou a hora do Aipon brilhar O Aipon se transforma Num Raikou O lendário Um dos três cães lendários Da segunda geração Poder usar uma poção aqui mano Pra ele brilhar mais ainda Aqui ó Nice O HP foi restaurado Agora filho Finalmente Aipon Sua hora chegou Vai Aipon Ah isso tinha um pokémon cara A luta do Aipon Foi meio curta demais Essa aí tem mais uma vai Ó O Malfinhas virou um pediote mano Que maneiro Ah e o Aipon virou um Gravel Porra Cara é batalha seguida Que ele vira um lendário mano E o Ground é dessa geração pô Ele é um dos lendários Desse Desse jogo em especifico Sim sim Pica mano The sunlight is strong Isso significa Se em algum momento Aparecer um Raikouz Aí vai ser incrível Vai atacar um Mud Shot Na cabeça do Lotad ali Ó agora a gente vai jogar Uma batalha dupla mano Com as gêmeas Gina e Mia Vamos ver Que que tem pra nós Que que tem pra nós Que que tem pra nós Mal fazer a ti Ó é um Kangaskhan E um Kiladim Se não me engano Que lava É Kiladim É Kiladim É Kiladim Caraca é Kiladim Filho os dois deram Hit kill mano Caramba os pokémons Não tão brabo mano Se bem que tipo Eles vão trocar logo mais Né mas Pô Parabéns aí turma Tá a gente chegou agora aqui Outra dúvida Imagina o seguinte O Kilada O Kilada Ele evolui no level 14 Imagina que ele pega Um pokémon do level 13 Ele level 13 Vira Kilada Derrota uma batalha E ele dá level up Será que ele evolui? Em Rustboro City Eu vou entrar no centro do pokémon Filho Ele continua Dessa forma Até a próxima batalha Eu nem saber mano Cadê o ginásio? Ah Achei o ginásio Eu vou te enfrentar Líder que eu esqueci o nome Esse aqui é de pedra Esse aqui é um dos capangas Do líder Não capanga Ele é tipo Os que vem antes do líder Tá ligado? Eles são mais fraquinhos Só que Se a gente der a sorte Do Malfa Pô Nice Pô Eu falava Se a gente der a sorte Do Malfa Fazer um pokémon Sei lá Do tipo Água Tá ligado? Que ia ser irado Mas pô Veio os pokémons Aqui ó Que era dessa geração Esqueci o nome dele Mas era dessa geração E pô Matamos aqui o Geodude já Foi de base Com um hitkill De base Ele evoluiu aqui mano E aprendeu um novo ataque Mas vai esquecer Com esse ataque depois Porque Tipo Eu nunca vi uma utilidade Pra Focos Enx Eu sei que Ah tem Quatro vezes Mas não Me deixou curioso Cara Se não me engano Focos Enx Você tem uma chance De um em quatro Do próximo ataque Ser crítico Só que sei lá Eu nunca vi muita utilidade Pra ele Legal que eu só lembro Do Focos Enx Por causa de Qual geração Eu não lembro se foi a primeira Ou a segunda Acho que foi a primeira Que ele tinha um bug Do Focos Enx Que Não importava Quando você usasse A conta do Focos Enx Estava feita errada E ao invés De ele te dar Uma chance Em quatro De você tirar Um crítico Você tinha Se não me engano É diminuir Quatro vezes A chance De você Não dar crítico É diminuir Quatro vezes A chance De você dar crítico Você tinha quatro vezes De menos chance De dar crítico Vamos ver Eu nem vi qual foi O outro Pokémon Que a gente pegou Ah foi um Corfish Corfish Será que a gente vai ficar Com aquele Vital alguma coisa lá Ih vai ser batalha dupla Doideira Batalha dupla No ginásio Mano dois De cara Que coisa feia Ó a gente pegou Um E um Whipping Bell Acho que é o nome Desse aqui Que a gente tá Da esquerda Mano Ok O Whipping Bell Deu na cara ali O 8 Deu dois Pokémon Deu de super efetivo E aparentemente A gente não pegou O O ataque Que a gente tinha Ganho Porque o padre De nível Na última Tá ligado Deve ter ficado Com um Porque o Pokémon Mesmo lá Porque olha aqui Quem ganhou foi o Malfaz E ele só tem Dois aqui Dois ataques Mano o 8 Já tá nível 9 cara Isso aqui tá sendo Muito bom pra formar ele Velho Cara que GG mano Será que a gente consegue Opar ele pro nível 10 Antes de chegar no líder Cara Ele entrou aqui Acho que tava nível 6 Nível 7 Não sei Olha isso Que loucura cara O Whipping Bell Muito forte Com o Contra esse bicho Aqui velho Contra o Geodude E até agora ó A gente não tomou Nenhum dano mano Parece que é um outro desafio Que eu tô fazendo aqui De não tomar dano Pra nenhum líder De ginásio cara A gente já chega aqui ó Ah é essa menininha É Orsene Pode crer Vamos ver quais são Os Pokémon dela Acho que vai ser Onyx E Geodude Também padrão Tá ligado Não era Geodude 12 peças Quem que o Malfaz vai ser Ah Ok O Machop Beleza Um Karate Shop Meio porrado Toma Só pra ficar esperto Ai Nossa Esqueci Lutador Ele é super efetivo Contra Contra pedra mano Pô mano Hoje tá fácil hein Pô tá facinho hein Mano Só vai dar um low kick Eu acho que vai errar Que deram um pra nós cara E ela ainda vai usar outro Geodude Ah não acertou Ah Hoje virou um Onyx Ah beleza Bom eu vou usar o Onyx Só pra testar Boa sorte Não vai dizer que é meio chatinho Porque é dois Dois de pedra É um de pedra Contra outro de pedra Ah não é dois Geodude Um Onyx e um dos pés Mas só quero ver os ataques dele Ah ele tem o Takeo Bind Que posta Não vai acertar direito Nossa Cara é batalha de quem dá menos dano Velho E eu ganhei tá Eu dei menos dano Do que ele deu em mim Bom vou botar o Malfaz De volta Porque não tem como O Malfaz é muito embaçado Cara Eu adoro o Malfaz Ele é muito embaçado É muito embaçado Esse aqui é um pouco mais de trabalho Que ela usou duas poções Pra recuperar a vida Só de sacanagem Ó e o Echir subiu pro level 10 mano O Echir E agora ela vai usar o Nose Pass Isso aí Que é um narigudo né Exato Ah mano olha isso Ela usou o Full Restore de novo cara Ah não Ela usou o Oranberry Ah Tudo bem Ele vai me dar um Takeo aí Não vai dar porra nenhuma E vou dar um low kick E vou acabar com ele ó GG Deu crítico ainda Bom achei fácil tá A gente foi beneficiado Com esse Malfinhas De Machop Ou Machop de Malfa Sei lá Mas eu achei fácil Agora que eu vi Que traz Machop Foi fácil Não tem outra A gente ganhou 1500 ainda ali ó Só de marola ó E recebemos a insígnia Da rocha pô Estônia rocha Acho que é A medram aqui também Que não vai servir pra nada Porque o Move 7 Nosso Pokémon muda Mano Pra não pensar Esse desafio é muito merda Porque por exemplo Nosso Pokémon não vão evoluir Se evoluir Foda-se E eles se pegaram em um ataque novo Com TM Ou sei lá o que Foda-se Porque Porque foda-se Bom mas é isso Eu acho que foi um bom vídeo Terminamos bem aqui ó Se clicar em Não é o pior que é bem É um desafio legal Pra fazer Pra sincerar o jogo Com os Pokémon todos aleatórios Sabe É um desafio legal Salvar Vai aparecer ali ó Badges Uma A gente tem uma insígnia Se a gente clicar aqui também Na aba da gostosa Também vai aparecer ali ó A insígnia que a gente conquistou E em uma hora e dez Mais ou menos aí ó Tamo Tamo bem mano 29 Pokémon Da Pokédex Uma insígnia Vixe fi Tem mais coisa Saia de meu caminho Saia de meu caminho Bom não ligo Vou embora Falou Valeu Então é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Johan Que está aparecendo aqui do lado E Não tem mais nada pra falar não Falou